Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mais um pós-jogo aqui no Pestana Futebol Clube. Hoje vamos falar, vou falar da vitória do Flamengo por 1x0 em cima do Olímpia. E o que falar dessa vitória, onde faz tão fundamental uma partida que todo mundo esperava que o Flamengo venceria com mais tranquilidade, a partida foi um pouco mais difícil do que se imaginava. Mas antes disso, deixa o like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal, muito importante. E quando você for se inscrever, ativa o sininho, clicando nesse sino para ativar as notificações e não perder nada. Amanhã vamos entrevistar, nessa sexta-feira, Walter Monteiro, ex-candidato à presidência do Flamengo e talvez futuro candidato na eleição do ano que vem. Agora sim a gente pode começar a gente falando dessa vitória de 1x0 que o Flamengo conquistou em cima do Olímpia, que foi a equipe que teve a segunda melhor campanha na Libertadores, na fase de grupos. O segundo, a segunda melhor campanha, o segundo, primeiro, entre os primeiros lá colocados, a segunda melhor campanha geral. O jogo foi muito difícil porque o Olímpia claramente veio para se defender, claramente com a proposta do seu novo treinador, o Arce, ex-jogador do Palmeiras, do Grêmio, enfim. E o Olímpia saiu com o resultado, se você observar o que cada um pode apresentar e a proposta de cada um, o Olímpia consegue obter sucesso, que era sair vivo do Maracanã. Por outro lado, não deixa de ter uma desvantagem. E o Olímpia imaginava chegar no segundo jogo e ir para cima do Flamengo e tentar decidir em casa. Porém, todo mundo sabe que o Flamengo tem ótimos jogadores podendo jogar de diferentes formas. Eles vão se abrir, pode ser uma estratégia muito arriscada, visto que o Flamengo tem ótimos jogadores de contra-ataque, que o Bruno Henrique pode ser achado com o passe do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, até do Gabigol, que hoje deu uma linda assistência. E o Flamengo, numa semana muito turbulenta, mostra que cada vez mais o elenco está aceitando as ideias do treinador. Não foi uma partida brilhante do Flamengo, mas a dificuldade que foi o jogo, o Flamengo consegue vencer. Isso é muito importante. Gol do principal destaque, do principal reforço do ano, que é a volta do Bruno Henrique, um jogador extremamente decisivo. Chegou a 18 gols com a camisa do Flamengo em Libertadores da América. Tá um de chegar no Pedro. Então, é assim, um jogo muito mais difícil do que se imaginava. Onde o Olímpia quase fez o gol em algumas vezes, né? Teve duas bolas na trave, duas bolas no travessão. Dois jogadores do Olímpia, né? O primeiro tempo, aquela chance clara, onde o atacante do Olímpia, a bola, assim, bate, alguém cabeceia e sobra ele sozinho, ele chuta muito forte. Um travessão embaixo da trave, um gol perdido. E no segundo tempo, um cruzamento ali, que não sei se a bola saiu ou não, o juiz ignorou. E uma bola que quase encobre o Matheus Cunha, né? Um cruzamento ali, e a bola acaba vindo muito perigosa. E o Matheus Cunha joga pra escanteio. O Flamengo fez uma partida de Copa, né? Viu que o adversário ia colocar muita dificuldade e falou, vamos ganhar. O Bruno Henrique, um pecado absurdo, né? Que depois que ele faz o gol, no segundo tempo, tem uma bola que, cara, é absurdo. É absurdo. Ele fica de cara pro gol e ele chuta, ele tira do goleiro e a bola vai pra fora. Uma pena. E no final também ele se equivoca, chuta, onde um companheiro estava bem colocado, né? Que era o Wesley, pra chutar. A gente, acho que faltou um pouco ali de calma, de paciência, mas, enfim. Não estamos com o pé nas quartas do final. Era jogo que a gente esperava que isso poderia acontecer. Coloca uma pressão pra semana que vem, né? Uma semana complicadíssima, que a gente vai jogar no Mato Grosso contra o Cuiabá. Não sabemos se o São Paulo colocará titulares ou reservas, ou titulares e reservas. Depois, isso domingo à noite. Quarta-feira, se eu não me engano, o Olímpia e o Flamengo. Ou na quinta, eu tenho que checar certinho. E depois pegam o São Paulo no Maracanã. Então é uma semana muito tensa. Uma semana cheia de trabalho. Três jogos importantes. Eu sou daqueles que adoro o campeonato brasileiro. Eu queria que a diretoria do Flamengo levasse mais a sério. Enfim, realmente complicado. Complicado. E, assim, o Flamengo agora enfrenta o Cuiabá. Há, assim, a expectativa é que a gente vença. Lá, o jogar lá é complicado. O Cuiabá vem de uma sequência muito boa de resultados positivos. O Cuiabá, que estava lá embaixo, já é o oitavo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, jogo dificílimo. Domingo, às oito horas, se eu não me engano. Então, o Flamengo tem que levar esse jogo muito a sério. E depois tem uma decisão contra o Olímpia. E vamos nos aproveitar aí dos espaços que serão cedidos. Porque o Olímpia precisa ganhar o jogo para empatar a série. Então, eles vão sair de trás. Coisa que hoje não aconteceu. O Flamengo vence. Numa semana que muito se falou de Pedro. O Pedro deve voltar contra o Cuiabá. O Flamengo não tem a Rascaeta nem Gabigol. Esperamos que Felipe Luiz e Léo Pereira voltem. Para a gente ter reforços. E é isso. Não tem muito o que fugir disso. O Flamengo hoje teve... Eu senti o Olímpia tomando muito conta do Wesley. O Wesley que vem jogando muita bola. Ele não teve nenhuma oportunidade ali pela ponta direita. Avançando. Porque tinha sempre dois, três com ele. Senti que o time do Olímpia estava dificultando isso. Venho sentindo falta do Gerson, da boa fase do Gerson. Acho que o Gerson precisa voltar o começo dele com o Sampaoli. Onde ele estava jogando muita bola. Depois se lesionou e caiu um pouco. Mas aos poucos a gente vai vendo o Flamengo com a cara do Jorge Sampaoli. Muita posse de bola. E a gente espera que essas vitórias resultem em títulos no final do ano. Saudação Rubro Negra. Clica no like. Se inscreva no canal. Manda esse vídeo para seu amigo Rubro Negro. Sua amiga Rubro Negra. Tamo junto. Sexta-feira. Walter Monteiro. Oito horas. No canal Rafa Pestana. No YouTube. No Fala Entrevista. Valeu gente. Tamo junto. Vamos, Mengão. Olá pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos. Comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem. Dedicado. Talentoso. E se você se inscrever no canal dele. Você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.